Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito Que desce como fogo Como fogo Vem como em Pentecostes Em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei A Deus da minha vida Meu Senhor Que me compreendeu Me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Senhor Jesus Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes 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 Come E em Pentecostes O Senhor